E tudo, quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. A paz do Senhor Jesus Cristo, valente da fé, mas um momento com Deus, um tempo de edificação, de fortalecimento para as nossas vidas, um tempo de falar com Deus, um tempo de orar, um tempo de buscar a face com o Senhor. A pergunta nesta hora é, a quem devemos invocar na oração? Muitos de nós oramos, declaramos as nossas pedições, apresentamos os nossos clamores, mas a quem verdadeiramente nós estamos invocando na oração? A quem verdadeiramente estamos pedindo na nossa oração? O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse claramente que devemos orar ao Pai em seu nome. Por isso, ele continuamente apontava para o Pai. Deus é o alvo, o Filho é o caminho que nos conduz para este alvo. Esse, aliás, foi o alvo dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Na Armas Sagradas Escrituras, este texto a qual nos edifica, que diz assim, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Não há outro nome que se nomeie na face da terra que vai nos conduzir até Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele declara, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O texto sagrado nos revela isso. O caminho para o Pai se chama Jesus Cristo. Põe atenção nisso. Não deveríamos, também nós, telharmos este mesmo caminho? Não existe outro caminho. Unicamente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós teremos a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Até a presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando ele nos ensina a orar, ele declara assim, Pai nosso que estás no céu. Paulo também nos mostra esse caminho, declarando assim, Dou graças a meu Deus mediante a Jesus Cristo. Eu me lembro do profeta Isaías, amados, que quando se viu na presença do Senhor, Declarou assim, Ai de mim, que sou pecador, que sou um homem de lábios impuros, Que vivo no meio de um povo de impuros lábios, E eu estou vendo a Deus, estou diante da glória de Deus, parafraseando o texto, E eu vou morrer. Queridos, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem perdão de pecados ninguém vai ter comunhão com Deus, Ninguém vai ver a Deus. E é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Foi depois da morte de Cristo que o véu se rasgou, E a separação entre Deus e o homem foi aí restabelecida, E agora o homem em Cristo Jesus pode ter comunhão com o Pai, Pode falar com o Pai, pode ter intimidade com o Pai. Não há outro nome na face da terra que se nomeie, Que vai te conduzir à intimidade com o Pai. É somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Se confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, Nós nos revestimos dele e esperamos sua vinda. A graça de Deus nos foi dada, nos foi outorgada em Jesus Cristo. Por isso também nós podemos orar diretamente ao Senhor Jesus Cristo, Pois ele mesmo diz, Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Que nós possamos, neste dia, olhar para o Senhor Jesus Cristo. Que neste dia nós possamos buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Que neste dia, ao elevarmos as nossas orações ao Pai, Lembremos que somente através do Senhor Jesus Cristo, Somente através do em nome do Senhor Jesus Cristo, É que nós vamos alcançar as nossas vitórias. Pense nisso, Em que nome que você está buscando a presença de Deus? Pois talvez as tuas vitórias não estão sendo alcançadas, Pois você está pedindo a Deus no nome errado. É tempo de reflexão. E aí,